Oh Tita, tu agora vais-me ajudar, não vais? Olha, eu quero voltar ao ponto de partida Quando éramos um só Achas que o teu dono nos ajuda? Tu não me ajudas? Sérgio, ajudas-me? Olha, com isto frio, não sei não É melhor não Olha, mas digo-te mais, olha que eu não fazia melhor que tu Sim, porque com este frio a tremer não é fácil Estou eu, está a Tita, estás tu, estamos todos a tremer Olha, há quanto tempo é que ela está contigo? Olha, a Tita já é uma velhota aqui com classe Digo com classe porque já tem nove anos Nove anos num cão Já é uma idade considerável, não é? Tendo em conta até que precisamos de fazer se calhar para aí uma plástica Mas neste caso só os dentes Porque ela não tem dentinho nenhum dela Mas não tem por doença? Olha, neste caso a raça Yorkshire Eles sofrem imenso dos dentes Mesmo tendo em conta os tratamentos que se pode fazer Os cuidados, lavar os dentes E comer só ração própria para os dentes deles Mais tarde ou mais cedo começam a criar algumas cáries E afetam os dentinhos e acabam por cair alguns E ela já tinha ali um processo de inflamação grande, muito grande E nós, juntamente com a médica, tivemos que ter a decisão de lhe tirar os dentinhos Também não faltavam muitos para tirar, mas pronto Agora é muito fina, com patês Portanto, acho que ela também não se deve queixar Nós ficamos mais preocupados que eles E ela neste momento vê-se até que anda mais contente e tudo Olha, e tu tens uma vida muito ocupada Como é que tu fazes com a Tita? Olha, a Tita é uma cadelinha que é um espetáculo Não dá muito trabalho Não dá mesmo muito trabalho E já está connosco há muito tempo E todas as rotinas que nós temos Ela, nesse caso, adapta-se muito bem É um elemento que já faz muita falta lá em casa Ela, para quem tem cães desta raça, sabe Normalmente esta raça costuma ser uma raça muito nervosa E às vezes um pouco chata e tudo A Tita não tem nada a ver com isso Costuma ser muito calminha Não estranha às pessoas Como por exemplo E só quer vestinhas, biminhos E estar sempre no colo As pessoas muito associavam E portanto, até nós já tivemos amigos nossos Que por causa da Tita Compraram-se e org-chais E não tem nada a ver Estava na esperança de ter uma segunda Tita lá em casa Mas não tem nada a ver Os animais, isto é como nós São todos diferentes Não há animais iguais E esta Tita é muito especial Tita também porque o nome é engraçado Porque foi o Ian O Ian, quando era muito pequenino Olhou para a cadela E nós tínhamos vários nomes para lhe dar Olhou para a cadela E olhou para ela e disse-lhe assim Tita E disse, olha, ficou Tita Pronto, ficou batizada E até hoje Não há um nome melhor para ela E ele gosta dela? Eles dizem que agem os dois O Ian é apaixonadíssimo pela Tita O problema é que a Tita A Tita já ganhou alguns anticorpos Em relação aos mais pequenos Porque normalmente costumam ser muito chatos E ela já não tem muita paciência para os miúdos Nós temos agora a princesa lá de casa A Yara, não é? A nossa filhota Que ainda não conseguiu perceber muito bem O que é um cão Portanto E há alturas que também não tem noção da força E agarra nela Como se fosse um boneco E às vezes a reação é um bocado complicada O que nos deixa mais descansados É que ela agora pode-lhe morder à vontade Não aleja, não tem dentes Mas coitada Já não tem muita paciência para que nada A Tita, tu tens filhos E sabes que os mais pequenos Têm muita tendência de pedir ao pai Eu quero um cão, eu quero um cão E os pais dão Principalmente nesta altura do Natal Dão porque sim Porque é muito xírio Porque o filho pede e pede Mas depois abandonam-nos Que mensagem tu davas a essas pessoas? Bem, nós Isto é uma altura também complicada de se falar E é uma notícia que está sempre em voga Eu digo em voga porque infelizmente Infelizmente existem cada vez mais pessoas A abandonar os seus animais de cima E nestas alturas de crise Então que as pessoas não têm possibilidades De os ter Às vezes nem é possibilidades Mas qualquer coisa que acontece À mínima Quase que eu digo que isto é como os novos casais À mínima discussão Separação logo Portanto Eu acho que Tenho que perceber que estes animais Eles têm sentimentos E sabem perfeitamente o que se passa É um crime Mas devia ser punido realmente Como um crime Porque abandonar um animal Acho que não faz sentido nenhum E cada vez mais Nós somos padrinhos De algumas associações de animais E é impressionante O trabalho que eles têm Porque não conseguem receber mais animais Têm realmente a lutação Mais que esgotada Infelizmente E as pessoas não têm noção Quando o fazem E acho que é Fazem-lhe de uma forma gratuita É muito simples É deixar um animal lá fora E agora desenrasca-te Eu gostaria de fazer Se calhar o mesmo a eles Metê-los lá fora Sem nada E agora desenrasca-te Faz-te a vida Não é fácil Não é fácil E são sempre São sempre temas Que tinham Que nós Estaríamos para aqui O programa inteiro a falar Que nunca dava para explicar Ao certo Os maus tratos Que às vezes fazem os animais Que isso não Não dá para explicar também E é uma das situações Que irá sempre existir Por mais que nós Seres humanos Ou animais racionais Que consigamos mudar Existirão sempre pessoas Cruéis E que são capazes De fazer isso De uma forma gratuita Oh Sérgio Muito obrigada Eu vou-te dar aqui a Tita Porque nós temos Uma prendinha para ti E para ela Muito bem Uma mantinha Não é cor-de-rosa Tita Peço desculpa E para ti Obrigadíssimo Obrigado Obrigado pelos presentes A Tita adora mantas Portanto Não se vai importar Seja cizente E para ti Amém 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 Obrigado.